Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Não é Ele o Filho do Carpinteiro? Então, de onde lhe vem tudo isso? O Senhor esteja convosco! Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga de modo que ficavam admirados e diziam, de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é Ele o Filho do Carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dEle. Jesus, porém, disse, um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da Salvação Hoje, a Igreja faz memória de um dos grandes santos da Igreja, Santo Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas, congregação na qual o Papa Francisco se formou. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós, rogai pelo nosso Papa Francisco e rogai por todos aqueles que se propõem a amar e servir os mais pobres deste mundo. Falando do Evangelho, vemos o quanto que Jesus foi rejeitado por ser um filho de carpinteiro, gente pobre e simples do povo. Uns até se escandalizavam. O que é que Jesus faz? Na verdade, Ele deixa de fazer ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Que dificuldade tinha aquela gente para abrirem seus olhos e seus ouvidos, abrirem seus corações para compreender a mensagem do reino? Na verdade, estavam fechados nos seus preceitos que os impediam de verem o bem acontecendo do lado deles. Como é preciso termos fé em nossos dias para continuarmos evangelizando? São tantas forças contrárias, tantos contra-testemunhos. Precisamos permanecer firmes na fé e termos olhos e ouvidos abertos para perceber o bem acontecendo. Mesmo que este bem não seja dentro de nossa igreja, é o bem acontecendo. Todas as coisas boas provêm de Deus. Não deixemos de bem nos relacionarmos com as pessoas de bem, mesmo que não sejam católicos. Fazer o bem nos une, nos fortalece. E se for para nos unirmos no combate à pobreza, melhor ainda. Deixemos de lado as nossas vaidades pessoais. Nos dediquemos a fazer o bem com quem esteja disposto a fazer o bem. Senhor Jesus, Tu que Te fizeste pobre, faze que tenhamos os olhos e o coração voltados para os pobres, e que possamos reconhecerte neles em sua sede, em sua fome, em sua solidão e em sua dor. Suscita em nossa família vicentina a unidade, a simplicidade, a humildade e a chama de caridade que inflamou o coração de São Vicente de Paulo. Dá-nos a força para que, fiéis à prática dessas virtudes, possamos contemplar-te e servir-te na pessoa dos pobres, e um dia unirmo-nos a Ti e a eles no Teu reino. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Deus, nosso Pai, conceda a cada um de nós a sua bênção. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Que Jesus e Maria vos acompanhem. Tenham todos um ótimo dia. Amém. 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 Obrigado.